E aí eu desci, era o último mergulho do dia, a gente falou, bom, então vamos, você vai sem o cilindro, vai no meu óctopus, e com essa coisa de ver as jamantas, desci sem câmera, sem nada. Com essa coisa de ver as jamantas, a gente fica super ligado no que está vendo, foi uma falha minha, na verdade. Eu não me dei conta do tempo que eu tinha de ar, dividindo o ar com o meu companheiro, e de repente eu estava a 23 metros, eu puxei o ar e não veio o ar, veio água. Oi, eu sou Marina Guedes, e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras, e de vez em quando divertidas também. Bom, a convidada de hoje mora num lugar super feio, trabalha com um tema que eu sou suspeita para falar, que eu gosto muito, fotografia, e tem o mar como um grande inspirador, né? Ela tem uma relação muito forte com o mar, e eu estou muito feliz de recebê-la aqui no podcast hoje, já conhecia um pouco do trabalho, por conta de outras pessoas que passaram aqui no Maré Sonora, o Beto Pandiani, o Igor. Quando eu conversei com o Beto, ele me passou um material de fotografia que a Maristela fez, em uma das viagens dele, em algumas das viagens deles, então, muito obrigada por aceitar meu convite. Maristela, seja super bem-vinda aqui ao Maré Sonora. Oi, Marina, eu é que agradeço o convite, a partir dele eu fui xeretar no seu podcast, eu confesso que não era podcasteira, e acabei virando porque fui ouvir, né? E fiquei muito surpresa de te ouvir conversando com vários amigos muito queridos, inclusive o Beto e o Igor, mas o Fábio Tosi, o Bareta, o Luciano, enfim, muitos colegas e amigos. Eu estava pensando que daqui a pouco dá para fazer uma série com pessoas queridas aí da Ilha Bela, né? Está juntando uma galera que passou aqui no podcast, eu falei, pô, vou pensar uma coisa mais temática algum dia presencial com todo esse pessoal. Sim, muita gente boa morando por aqui. Eu já estou aqui há 23 anos, entre idas e vindas, mas cada vez mais tem gente bacana e profissionais bacanas vindo morar aqui. E hoje você está falando aí da Ilha Bela ou você está em São Paulo? Não, estou falando da Ilha. E eu queria, assim, acho que iniciar contigo perguntando justamente, Maristala, você é fotógrafa, você também trabalha na área de design, né? designer, fotógrafa e você tem o mar, né? Como uma grande temática, uma grande inspiração, assim. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é essa relação da fotografia com o mar na tua vida. Olha, eu venho de uma família que não é nada marítima. Pelo contrário, eu desde criança sempre passei férias em sítio. Meus pais tinham um sítio bem pertinho de São Paulo e na minha infância as férias eram de três meses, né? Dezembro inteiro, janeiro inteiro, fevereiro inteiro. Então, eu até sou muito grata por essa infância tão pé no chão, né? Tão na simplicidade de um sítio que moldou também parte da minha filosofia de vida. Mas eu sempre fui a única pessoa da família que hoje eu sei que era um chamado do mar, né? Naquela época, até na minha adolescência, eu não via muito assim. Eu via como um fascínio inexplicável pelo mar. Porque realmente não vinha de família. Houve uma ou duas férias lá, eu bem pequena, na praia. Mas a praia não era a praia dos meus pais. A praia dos meus pais era realmente montanha e sítio. E eu tinha realmente esse chamado inexplicável e meio que forcei a barra pro meu lado. A gente começou, por minha causa mesmo, frequentar destinos de praia. E aí, já quando eu tinha meus 14, 15 anos, já comecei a viajar com os meus amigos sempre pro mar. E eu já fotografava, eu comecei a fotografar super cedo. Aos 13, mais ou menos, viagens e aos 15 eu já tinha certeza absoluta do que eu queria ser na vida. Eu queria ser fotógrafa. E nasci numa família de publicitários. Então, eu tive muito apoio dos meus pais pra seguir essa carreira. Apesar de, naquela época, não existir uma formação acadêmica em fotografia aqui no Brasil. Eu teria que ter feito uma faculdade ou de jornalismo ou de publicidade pra ter uma aula por semana de fotografia. Então, eu resolvi encarar a profissão sem a formação acadêmica. E tive o maior apoio dos meus pais. Fiz, sim, a escola pan-americana, que era profissionalizante. Mas, enfim, eu já fotografava muito cedo. E também sempre procurava sempre estar no mar. Eu fiz uma viagem com o meu irmão aos, eu devia ter 15 pra 16 anos, pra Fernando de Noronha. Eu não mergulhava ainda. Era uma época que Fernando de Noronha não tinha o fluxo de turismo que tem hoje. Mas eu fiquei absolutamente fascinada com aquela possibilidade de fundo de mar. Eu já, como quase todos da minha geração, né? Já tinha aquela referência dos documentários do Custô. Mas estar ali em Noronha e cair na água com os golfinhos ainda era permitido nadar com os golfinhos dentro da Baía dos Golfinhos. Aquilo, pra mim, foi uma virada de chave. E, assim, eu cheguei em São Paulo e a primeira coisa que eu fiz foi me matricular num curso de mergulho. E no meu segundo mergulho eu já tava com uma câmera. Eu já tinha comprado maniconos de segunda mão de alguém. E eu posso dizer que eu fiz o curso de mergulho para fotografar embaixo da água. Eu tava pensando uma coisa pra te perguntar, Maristela, nessas suas andanças embaixo d'água aí, nessas suas empreitadas em fotografia subaquática. Teve alguma situação que você se viu em perigo? Alguma coisa que te marcou, assim, de uma forma emocionante nesses anos tantos, né? Que você, imagino que deva ter várias histórias muito interessantes, mas tem alguma que você gostaria de compartilhar agora? Olha, tem, a gente mergulha, tem desde, sei lá, pegar uma correnteza muito forte, ter que se agarrar em coral. Isso já me aconteceu. Eu sofri a narcose das profundezas mergulhando lá em Noronha, na corveta, a 60 metros. Mas eu acho que o mais marcante, eu fiz um mergulho na laje de Santos, e o meu companheiro de mergulho, ele tava recém, ele tinha recém tido alta de uma fratura na coluna. E ele tava liberado pra mergulhar, mas ele não podia descer com o cilindro nas costas. Então, eu já tinha feito mergulhos ali, naquela época eu dava aula prática de mergulho, ajudava os instrutores. Então, a gente já tinha feito alguns mergulhos com alunos, e tava, era um mergulho que tava, tava, as pessoas estavam vendo a raia jamanta, que num determinado momento do ano é muito comum de se ver ali na laje de Santos. E aí, eu desci, era o último mergulho do dia, a gente falou, bom, então vamos, você vai sem o cilindro, vai no meu óctopus. E com essa coisa de ver as jamantas, desci sem câmera, sem nada. Com essa coisa de ver as jamantas, né, a gente fica super ligado no que tá vendo, foi uma falha minha, na verdade. Eu não me dei conta do tempo que eu tinha de ar, dividindo o ar com o meu companheiro, né. E, de repente, eu tava a 23 metros, eu puxei o ar e não veio o ar, veio água. Eu não tinha mais ar, porque eu tava compartilhando o ar do cilindro com outra pessoa. E aí, fiz todo o procedimento de segurança, subi, mas eu comecei a engolir muita água, sei lá, uns 5 metros da superfície, e cheguei na superfície vomitando e chorando e chorando e vomitando, eu não sei o que eu fiz mais nessa situação. Mas foi bem, é uma coisa que eu me lembro até hoje, mas foi absolutamente culpa minha. Faz tempo isso, Maristela? Faz muitos anos? Faz muitos anos, muitos anos. Nossa, que susto, imagina! É! Nossa, eu tava vendo umas pautas, né, umas viagens que você fez, e eu acho que algumas que foram, devem ter sido sensacionais pra você, foram essas que acompanhou, em que você acompanhou o Beto Pandiani e o Igor, né? Foi em 2005 que você foi acompanhá-los de Nova Iorque até Groenlândia, na Rota Royal? Se você me permitir voltar um pouco nessa cronologia, eu, bom, voltei de Noronha, fiz esse curso, e aí tava sempre muito no mar, né? Tipo, o sítio ficou lá pras coisas em família mesmo, né? Porque aí eu já tinha meus 16, 17 anos, e eu tava sempre no mar, todo final de semana, com a turma de mergulho, e aí eu tive uma entrada muito bacana nas revistas, porque era um momento em que poucas mulheres mergulhavam e menos ainda fotografavam, então eu era uma guria de 17 anos, quando eu tive minha primeira matéria publicada, eu tive essa entrada super boa nas revistas, né? Tinha pouquíssima gente que fazia foto submarina aqui no Brasil. E eu, assim como você, porque eu ouvi num dos... você conversando, eu não me lembro com quem, eu fazia já um tempo que eu tinha colocado o meu nome na lista de pretendentes, na lista da marinha de pretendentes aí, a ilha de Trindade. E eu tava num evento justamente de mergulho, e já fazia uns anos que o meu nome tava lá, a possibilidade do meu nome chegar no topo da lista era meio remota, e eu nunca tinha velejado, tava muito no mar, mas sempre em trainera, com grupo de mergulho, ou em lancha, nunca tinha velejado, e eu tava nesse evento de mergulho, era um congresso em Campinas, e eu ouvi uma pessoa, conheci uma pessoa que tava formando uma tripulação pra ir de veleiro pra ilha da Trindade. Essa pessoa era o Fábio Reis, que é um professor de navegação astronômica, e eu não... nossa, eu alcinei ali, não sabia que veleiro, quando, como, com quem, eu já pulei pra esse veleiro, e esse veleiro era o Cotique. E eu mal sabia que a minha vida ali ia dar uma guinada, assim, porque realmente foi a primeira viagem que eu fiz com o Cotique, eu tinha 20 anos, e a partir dessa primeira viagem, a família dona do Cotique, que você super conheceu através do Beto e através do próprio Igor, imagina, o Igor nessa época, eu tinha 20, o Igor tinha 8 anos de idade. Olha só, que barato! E o Oleg e a Sofia eram absolutamente fascinados pela Antártica, então, a viagem pra Trindade foi onde eles enfiaram em mim o bichinho da vontade de ir pra Antártica. E naquela época também era super difícil conseguir pessoas, quem tinha o tempo não tinha o dinheiro, quem tinha o dinheiro pra ir encarar uma viagem longa dessa não tinha o tempo, quem tinha o tempo e o dinheiro não tinha vontade. Eu sei que de 91 demorou até 95 pra gente conseguir formar um grupo e irmos pra Antártica com o Cotique. Entre 91 e 95 eu já fazia outras viagens com eles e realmente formou-se ali uma amizade enorme. Eu sempre brinquei, falando sério, que o Cotique, a família do Cotique, é a minha família flutuante. Porque realmente a gente ficou muito próximos. Imagina, numa época que não tinha e-mail, não tinha telefone celular, a Sofie me escrevia cartas, olha, tipo, recebia uma carta em março. Em agosto a gente vai estar em Belize, vamos com a gente pra Belize. Aí mandava outra carta pra ela e combinava de estar em Belize. Aí de repente, bom, então vamos combinar um telefonema pra realmente armar essa viagem. Então eu fiz muitas viagens com o Cotique. Logo depois da Antártica, que foi em 95, a gente acabou viabilizando, porque aí não era uma viagem com um grupo de turistas, era uma viagem mais da família mesmo e mais três amigos só. A gente logo no ano seguinte, a gente foi pra Geórgia do Sul. Isso foi em 96, dezembro de 96, a gente ficou lá até 97. E logo depois o Beto, que eu conhecia muito, assim, de vista, ele fez, se não me engano, em 2000, ele fez a viagem dele pra Antártica, com o Cotique de apoio. E eu não sei se foi nessa época, ou depois ele ficou em contato, claro, com a família, o próprio Oleg me recomendou pro Betão, como fotógrafa. E aí sim, eu fui contratada pelo Beto pra fazer a primeira das três expedições que eu cobri, que foi a Rota Boreal, que a gente saiu de Nova York e fomos até o Círculo Polar Ártico. E as pessoas me perguntam muito, quando sabem que eu cobri tantas expedições do Beto, tipo, nossa, mas você vai no Catamarã? Você é a terceira ali, tripulante? E não, eu vou como a expedição permite, né? Cada uma das três expedições permitiu de uma maneira. A Rota Boreal, a gente voou juntos, eu, o Beto e o Felipe Whittaker e o Cinegrafista, a gente voou juntos pra Nova York. Dali a gente saiu no Motorhome, e a gente, eu e o Cinegrafista, a gente acompanhava de parada em parada, né? O Catamarã, que saía velejando super cedo. E a gente ia por, eu e o Cinegrafista íamos por terra, preparávamos, eu sempre tive essa função também nas expedições do Betão. Além de fotografar, eu sempre tive a função de chegar antes nos lugares, fosse voando, chegando numa ilha, ou onde quer que fosse, e preparar o terreno pra chegada deles. Fosse preparar na Rota Boreal, por exemplo, a gente tinha que entender onde era um lugar pra eles puxarem o Catamarã pra terra, que fosse livre de fiação, que tivesse onde deixar o Catamarã. E muito também preparar, vamos dizer assim, midiaticamente, né? Falar com as autoridades locais, falar na Travessia do Pacífico, por exemplo, falar com as TVs locais no Tahiti, foi um exemplo disso, falar com a TV de Papete, falar com as rádios locais, armar meio que as mini coletivas de imprensa, onde eles chegavam, porque é sempre um acontecimento, a chegada de um catamarã sem cabine, sem motor, com dois velejadores, então eu sempre tive essa função também. E aí a Rota Boreal foi a primeira, a gente foi de motorhome acompanhando o Beto e o Felipe Whittaker, que era o parceiro dele nessa expedição, até onde, até o extremo norte do Canadá, na Península do Labrador, até onde tinha estrada, da estrada, tum, acabou. Aí quando a estrada acabou, estava o Cotique, lá nos esperando, estava Oleg, Sofie e Igor. E aí o motorhome voltou, eu pulei para o Cotique e passei a acompanhá-los a bordo do Cotique, que foi onde a gente cruzou o Mar do Labrador para a Groenlândia. Muito legal, eu estava vendo umas fotos, o Igor estava com o cabelo colorido naquela época, ele estava meio com um topetezinho vermelhinho, é muito engraçado, era muito figura, aquelas fotos. Estava, estava. E tem uma, na verdade, mais para frente, eu vou ter que voltar num assunto que você antecipou aí já, que era essa trip aí para a Geórgia do Sul, que eu não tenho como não te fazer umas perguntas dessa viagem que resultou num livro, né, Maristela, que você lançou. Sim, eu fiz, tanto para a Antártica como para a Geórgia do Sul, eu fiz um diário de bordo adulto, né, e aí, uns dois anos depois da volta da Geórgia do Sul, surgiu o convite lindo da Companhia das Letrinhas para a gente lançar um livro Infanto e Juvenil sobre essas duas viagens, a gente juntou as duas viagens, e eu já tinha feito uma, minto, não foi dois anos depois, dois anos depois eu tinha feito uma exposição muito grande no Sesc Pompeia, eram cem imagens, tinha alguns objetos também que o Museu Britânico lá na a Geórgia do Sul tinha me cedido para a exposição, foram alguns anos mais tarde, eu acho que a gente lançou o livro da Companhia em 2007, quase dez anos depois da última viagem, foi a da Geórgia do Sul, e aí, a partir desse convite eu reescrevi, o livro é bem no estilo literário diário de bordo, eu reescrevi juntando as duas viagens, a da Antártica e a da da Geórgia do Sul e a gente lançou Antártica é um mundo feito de gelo, nossa, não lembro o nome do livro, olha que vergonha, Antártica é um mundo de gelo, eu acho que é um livro, é, eu vi a capa com um monte de pinguim rei, linda aquela capa, muito legal, muito legal, e é um livro assim que me dá muita satisfação porque ele é super adotado nas escolas, ele já foi muito adotado nas escolas públicas, nas escolas particulares e e a criançada pira com as fotos e com esse estilo de diário de bordo, tem muito muito muita escola que que instiga nas crianças, elas saem de férias e quando voltam tem como tem dentro do currículo um fazer também, né, fazer um diário de bordo e quando voltam já fui dar palestra em escola que adotou esse livro e tive uma surpresa, chegando lá tinha uma mesa com todos os livros que eles produziram das últimas férias daquele, dos alunos daquele ano inspirados no Antártica. Que legal, eu estava vendo também que você você fez a edição das fotos para o livro para o livro da Marina Klink e das filhas dela, né, você está na edição na verdade não das fotos, eu conhecia a, não conhecia as meninas, conhecia a Marina de muito tempo, o Amir também, porque, muito também por causa do Cotique e tive algumas reuniões com com o Amir lá atrás e até por essa vontade de ir para a Antártica, né, hoje em dia você tem vontade de ir para a Antártica, tem muitas referências, tem muitas pessoas para você conversar, né, naquela época era o Amir, quer ir para a Antártica, vai lá e fala com o Amir. Então, eu conhecia eles dois, mas não conhecia as meninas. E aí, num lançamento de um livro meu, que agora não me lembro qual era, eu acho que era o Brasil Submarino, conversando com a Marina, ela falou, olha, as meninas estão super dando palestras, vem assistir uma palestra, porque ela já tinha visto que eu tinha publicado uns livros infantis e juvenis, falou, vem assistir uma palestra que eu acho que dá samba. Eu falei, vamos lá, vamos assistir, eu também acho que dá, pelo que ela falou. E aí, chamei a minha sócia, na época, eu tinha, a Grão Editora nasceu dentro de uma outra editora, um braço de livros de fotografia, e a Renata, minha sócia na Grão, na época, nós fomos assistir a palestra e ficou evidente que tinha potencial ali para um livro, mas a gente queria muito que o livro externasse a experiência das meninas com muita propriedade, sabe? A gente queria que fosse um livro, elas eram muito pequenas, eu não me lembro a idade delas, mas eu acho que as gêmeas tinham tipo 14, 15 anos, a Marininha devia ter 11, mas a gente queria que fosse um livro com a fala delas mesmo, sabe? E aí, a gente teve a ideia de chamar uma orientadora que teve várias entrevistas com elas três, e realmente quem escreveu o livro foram as irmãs Klink, então eu não fiz só a edição das fotografias, fiz a edição das fotografias, mas eu trabalhei como uma editora mesmo nesse livro que até hoje é um sucesso, né? A gente tem não só as próprias meninas, como garotas propagandas desse livro, como o Amir e a Marina. Legal, eu vi, eu estava dando uma olhada nos livros que você fez, achei teu nome relacionado a esse também, Férias na Antártica, que chamam. Férias na Antártica, fiz o projeto gráfico também desse livro, durante algum tempo eu nem fazia os projetos gráficos dos meus livros, porque eu achava que eu não tinha o distanciamento necessário, sabe? E eu era mais fotógrafa do que designer. E aí, em um determinado momento surgiu, acho que na Meta Livros, foi o primeiro que eu fiz, que foi o Ilha Bela, o editor da Meta Livros, o Ronaldo, falou, não, faz você também, dessa vez faz você o projeto gráfico. E aí foi um desafio, porque é muita coisa, né? O material fotográfico já é seu, você tem que conseguir ali ter um, distanciamento, mas foi muito bom. E aí, a partir de então, o Antártica, o Mundo de Gelo, fui eu que fiz também o projeto gráfico na companhia. Qual mais? Os Meninos da Congada, também o projeto gráfico foi meu, o Sub, que é da Grão também, que é o Infanto Juvenil do Brasil Submarino, né? Começou essa coisa de Infanto Juvenil, nem começou com o convite da Companhia das Retrinhas. Começou porque o Brasil Submarino, que é um livrão, assim, que foi o primeiro, fazia muito sucesso com as crianças, com os filhos de amigos, e a própria editora recebia muitos elogios das crianças, que ficavam fascinadas com os animais retratados, né? no Brasil Submarino, e aí a gente teve a ideia de fazer a versão Infanto Juvenil dele, que é o Sub, Viagem ao Brasil Submarino, onde eu conto, o texto também é meu, eu conto como foi mergulhar a costa do Brasil inteira, é inteira, alguns pontos, né? De mergulho da costa brasileira, e como foi a interação com esses animais, e aí ainda a gente chamou uma jornalista, a Cláudia Carmelo, para no final ter um texto, eu brinco que o Viagem ao Brasil Submarino, Sub, ele dá ali toda uma coisa poética, né? De como foi interagir com esses seres e fotos lindas, não sei o quê, mas no final ele tem uma puxada para o jovem, para a criança que está ali lendo, porque o texto da Cláudia Carmelo dá a real do mar brasileiro, do oceano como um todo, e do mar brasileiro, das ameaças, de como é importante contribuir para a preservação, então ele dá aquela puxada, sabe? No final. E um pouco de parte técnica, que eu fiquei com vontade de te perguntar, quando você vai para um lugar como a Geórgia do Sul, quando você vai para um lugar como Antártica, mas mais ao Sul ainda, que a Geórgia do Sul é uma ilha sub-Antártica, está um pouquinho ao norte e tal, qual que é o teu pensamento em termos de equipamento fotográfico? O que não pode faltar na sua mochila? E como é que você lida com frio, com vento, para garantir que não vai dar nenhum pepino com a sua câmera, que você estiver lá naquela região super remota? Meu querido ouvinte e minha querida ouvinte aqui do Maré Sonora, esse é o primeiro episódio com a Maristela Colucci, na semana que vem, você confere a parte final da nossa conversa. Bom, e assim a gente encerra esse bate-papo. Na semana que vem, ao meio-dia, domingo, eu volto com mais um programa aqui no Maré Sonora. E se você gostou e quer ser um apoiador ou apoiadora do podcast, é super fácil. Faça uma contribuição através do Pix, podcastmarasonora, arroba gmail.com. Não tem valor mínimo ou máximo, qualquer contribuição é muito, muito bem-vinda. Se você mora fora do Brasil, tem um link disponível na descrição do podcast e de cada um dos episódios. O Maré Sonora é um oferecimento do Café do Luiz, o café que celebra a amizade e os bons momentos. Encomende o seu de qualquer lugar no Brasil através do perfil no Instagram, que é o seguinte, arroba café do Luiz. E eu volto no próximo domingo ao meio-dia com um novo bate-papo por aqui. Não se esquece de seguir o canal no seu tocador de podcast favorito, Spotify, Apple Podcast ou então no YouTube. Se inscreve lá no canal porque assim você fica sabendo toda vez que um episódio novo vai ao ar. Uma ótima semana e bons ventos! e bons ventos!